Música Eu sou eu, sim, de ser sem excepção Ele me passou, me põe, me põe Me põe, meu Deus, me põe Me põe, meu Deus, me põe Eu me põe, meu Deus, me põe Eu me põe, meu Deus, me põe Me põe, meu Deus, me põe Amém. Formas de amor, tu sentimento, juntos hacen transformas de amor Que conocemos tan solo tu e yo Juntos distintos, perdão juntos, que no haya nada en el mundo Que tengamos de separarnos, solos con muchos, pero tan solos Dejar con más os ojo, de la manera de감을anos Oh Oh La bandaaufen, bailando después de 3 e 4 dos años No, no Canso a tu 씨 Me dio Canso a tu y yo Por mais de amor, o sentimento, quando se acertou, por mais de amor, que conoscemos, canção. Por mais de amor, o sentimento, quando se acertou, por mais de amor, que conoscemos. Por mais de amor, o sentimento, quando se acertou, por mais de amor, que conoscemos. Por mais de amor, o sentimento, quando se acertou, por mais de amor, que conoscemos. Por mais de amor, o sentimento, quando se acertou, por mais de amor, que conoscemos. O sentimento, quando se acertou, por mais de amor, que conoscemos.